e aí e aí e aí e aí e aí e aí é tentar fazer as urnas o foda o rei é só mãe chegar a cartão de que liberou tudo resetou e esses aqui E aí 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 e já achou já não fui sozinho não chamei para parte E aí achou e se acha fácil esquecer uma vez semana né E aí eu tenho que completar esse mapa logo amor e eu tá pronta ela não vá começou E aí e essa mãe aqui para ser forte que não E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora pode. O cara já morreu. Você perdeu a defesa, é só eu que estou batendo. Você está lá em cima. Vai. 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 Aba. Aba. Abaixa. Saia. Abaixa. vai. Ataquei. Ataquei. Ava Castle. Abaixa. E aí. Boa boa. É bom que você está dançando forte, é bem legal, vem pegar essa vitória cheia. Boa boa. Boa boa. Boa boa. Cuidado. Ah, eu nasci nisso. Olha a monstra aí, é o mais levo. Cuidado. Não deu nada de dano. Ai. Pochão. Ah, não deu pra fazer. Não, opa. Ele caiu, caiu. Bate. Ele levantou. Pochão. Fala aí. Morri. Não, 47% de vida ainda. Pode sair, amor. 47. Por que tá difícil assim? Vamos, amor. Ai. Tem que consertar meus itens. Não, não vai quebrar. É o cavalo. É o cavalo. Cavalo. Passa, então. Who dares awaken the dead? That hammer, Galator's descendant? Eu não acho que nós deveríamos ter acordado eles. Quantas horas? Matar os bichos aqui, ó. É. Não, amor. Eu andando tá foda, véi. Sinceramente. Ah, eu já vou matar. Que é foda que tá esperando toda hora. Tá bom. Tá bom. É o cavalo da defesa. A gente toma menos dano quando ele tá com essa hora ali. Limbar. E, ó. Eu não sei se eu tô mandando uns 15% de dano. É. Eu tinha um portal ali, se eu ativar. O portal ali embaixo. Não pode ajudar a te dar. Ei, por que você me tratando assim? Você nem me conhece. Ah, mas não vai ter que descer de qualquer jeito. Ah, tem um negócio aqui do mapa, ó. Pega. Você pode cortar. Vamos ativar o portal. Pega o cavalo. Teve aí rolando a missão. Ai, tem que matar as tartarugas. Ah, tem que matar as tartarugas. eu nunca vou que a espada não se deu uma dano é mais da presença só matar 10 cataruga eu paro de bater no bicho e aí eu correndo e tem que marcar 35.000 críticos não, se fazer sensibilidade dá muito dano é um pouco falando da vida dele eu vou ajudar mais até quando o dano é amarelo é porque tem o crítico, vem cá mano, a gente acabou então você vai vendo esses danos, quanto maior o número mais você vai matar o bicho rápido, entendeu? quanto maior ele foi, aí a graça é ir subindo, usando as habilidades tem mais dano e aumentando o dano dela quando você passar de level, ainda vai ter que parar que aqui é esse aqui a gente vai se dar em minuto como é curto vem cá, tem umas plantas aqui ó esse aqui não dá pra colher árvore esse aqui também não vai dar o que tá chegando aqui essa aqui dá vou morrer vai recola e sai eu não vou parar então é, vai parar então vamos aqui vamos lá para então Boa noite.